Olha só, nós estamos aqui no IFIMA Campus Caxias. Olha só esses desenhos aqui que a gente encontrou. Estamos numa exposição... É um festival artístico. Aqui é o Felipe. E ele é que faz esses desenhos, né? Bem realistas, assim. Olha só. Muito bom o material dele. Aqui são algumas... Olha só. São mesmo desenhos muito bons, assim. Muita qualidade, muito detalhe. Olha só esse... Esse... Até esse gatinho aqui foi você que fez isso aí? Aí já que isso é ele. Aí... Esse aqui foi todo seu, né, Felipe? Não, Felipe. É. Que gosta de tudo, Felipe. É. Olha só. Olha só. Olha só a Sione aí. Papa Francisco. E outros, né? Vamos falar aqui com o João Felipe. João Felipe, é você de qual unidade de ensino? É. Do Azevedo. Do Aloysio Azevedo. Do Aloysio Azevedo. Estudando do Aloysio Azevedo. Terceiro ano, é esse? Primeiro ano. Primeiro ano. E... Como é que surgiu esse interesse pelo desenho aí? Surgiu já tem muito tempo já. Desde os seis anos de idade. Desde os seis anos, né? Três. Três anos de idade. Já tem bastante tempo. É... E desde o setembro só vem aperfeiçoando. Pretende lançar algum trabalho, algum livro de desenho, alguma... Um dia... Pretende. É. Mas aí você falou, me falou também que tá criando também algumas histórias, né? História em quadrinhos. Talvez o livro seja de história em quadrinhos, né? É, exato. Quer dizer, eu queria que você mostrasse um dos desenhos que você acabou de fazer aí. Aquele lá. Aquele eu já... Ah, você já repassou, né? Pra alguém. Tava desenhando aqui, mas já repassou. Queria que você destacasse a importância desse evento aqui que o Ifman tá promovendo. Que ajuda a mostrar o trabalho, né? Certamente ajuda a mostrar bastante trabalho. Fora que tem muitos desenhos que não são valorizados, né? Aham. É, mas eu acho isso bastante importante pra mostrar a cultura pras pessoas, a arte também. Eu conheci bastante. Você prefere mostrar o que nos seus desenhos? Desenho de tudo? Eu sempre tive a preferência por animais. Aham. Sempre gostei mais de desenhar certos tipos de desenhos. Será que é por isso que a tua mãe tá dizendo ali que tu vai estar pensando em medicina? Verdade, é? Medicina. É, talvez seja por isso, né? É o interesse. Pois valeu, obrigado aí, viu? Vai finalizar mostrando aqui um dos desenhos. Mostra esse aqui. Todo mundo conhece. Cristo, né? Tchau, tchau.